O Mundo Precisa Dessas Mensagens O bem ilumina um sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá um abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecados Armado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e endeusado Quem é traidor O bem é pra acabar com desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E vê que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando faz só o bem O bem é pra acabar com desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E vê que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando faz o bem Quando faz o bem O real É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gentilhada precisa sobreviver Calma da mão daquele jeito que a gente aprendeu E levantam-se as mãos pedindo pra Deus O olhar já não se vive sem farinha e pirão Não há Não há Queria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira há de subir Será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Tanta gente de bem que só tem mal pra dar Será, será, será que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus Pode mover monta e desaparecer O olhar 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 Tardezinha, por favor, os aplausos de vocês pro autor da obra Pra Tiago Esse é o cara